Mais uma travessia Mais uma travessia super, hiper, mega perigosa E aí, Vitão? Situação de perigo extremo? Bear Grylls? Aqui, tem que ser ninja Ainda bem que eu fiz um curso de ninja Eu tô mega capacitado pra esse rolê Que eu assisti a todos os vídeos do Pimentel no YouTube Já tô no tutorial Pimentel no YouTube